Entra Muggione E o Flamengo bate a escanteio Combrança fechada do Júnior Olha lá o gol GOOOOOOOL O Marcelinho me pareceu o último toque do camisa 17 Faz a festa a torcida do Flamengo Comemorando o terceiro gol rubro negro no Maracanã Marcelinho cumprimentado pelos jogadores reservas Pelo técnico Vanderlei do Xemburgo E tá aí o replay do lance Tocou na trave, voltou pra ele que mandou pra dentro Velocidade Marcelinho acompanha Lançado em condição legal Saiu o goleiro, pintou o quarto Tá lá, gol 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 do Flamengo Quarto rubro negro O segundo de Marcelinho no jogo Um lance que ficou desenhado A partir do momento que o Júnior pegou na bola E o Marcelinho partiu pra receber na frente E partiu em condição legal como você vê aí Ele tira do goleiro E põe na rede Reste Reste Reste